Com a ideia aí, eu vou descansar agora, rapaziada, próximo CVS estamos aí, tem novidades aí vindo, né, o Kai já foi movido para o banco, né, vamos ver onde o Kaizinho vai surgir, foi bem gostoso jogar com o Kai, ele foi muito bem em alguns aspectos, tinha outros aspectos que acho que ele conseguiu melhorar no time, né, quando você joga com outras pessoas você consegue sempre pegar alguma coisinha de uma, coisinha de outra, acho que a gente conseguiu passar algumas coisas legais para ele, que vão ajudar ele no progresso dele, em alguns momentos o Kai jogou fora de posições de costume, né, você pega a Dust2, por exemplo, o Kai estava jogando na beira da Dust2, né, que é uma posição bem técnica, né, posições que joga sozinho, elas são posições de âncora, assim, elas são posições, se você não tiver costume de fazê-las, tem muitas coisinhas que você tem que saber fazer e que se você não souber vai ter que aprender, né, então ele jogou algumas posições que ele não tinha costume e acho que em alguns mapas ele foi muito bem, outros nem tanto, mas assim como eu também, né, nas minhas funções, e vamos ver onde o Kaizinho vai aparecer, hein, o Kai jogava com o Cauês, por exemplo, né, um tempo atrás aí, o Cauês já está na pen, jogando bem, quem sabe o Kai vai ter chance aí em algum outro time, em algum outro time, vai poder mostrar mais o jogo dele, ele é um garoto 10, esforçado, leva jeito pro jogo, tem uma mira muito boa, única bem, gosta de organizar, gostei do jogo dele, acho que dentro do time a gente está precisando um pouco mais de experiência já de imediato, a gente está precisando um pouco mais de aptidão para os roles que a gente precisa no time também, então pra ele ficava difícil a manutenção dele no time, né, mas ele, na função que ele gosta de fazer, e com mais experiência, mais rodagem, acho que ele tem potencial para ir mais longe ainda, vamos ver mais o Kai aí, com certeza, foi, foi bacana jogar com ele, gostei de conhecer ele, deu uma torcida pra caramba por ele, a gente vai ter aí no segundo semestre mais algumas mudanças, né, obviamente alguém vai entrar no lugar do Kai, ainda o pessoal da FURIA está decidindo quem e negociando como e por onde, né, então nem é muito comigo essa parte, a gente, Gerri principalmente, junto com o CID, eles têm buscado algumas opções aí de trazer alguém para a comissão técnica nossa, né, tentando coisas diferentes, nomes diferentes, algumas pessoas de fora, então bastante conversa eles estão tendo, então a gente deve ter alguma novidade aí para o segundo semestre também, se der certo, se a gente encontrar alguém e casar, né, o que a gente precisa, o que as pessoas querem e tal, então não está sendo fácil, né, são muitos nomes ali, tem uma parada difícil para a gente que é, a gente fala português e quer falar português jogando, então se você quer chamar alguém para a posição de treinador que não entende português, fica uma coisa difícil, porque vai perder a grande maioria das discussões, a grande maioria da sintonia, do team play, detalhes, se não acontece durante os jogos, se o cara não entende português fica difícil, né, então essa posição de treinador estrangeiro, assim, para escutar a gente falando português é uma coisa que não está combinando muito e tem as suas dificuldades, mas não está descartado também, e estamos atrás também ainda para somar junto com o CID, a gente gosta bastante do trabalho do CID, nesse último campeonato aí que a gente chegou na semifinal, ele já estava mais nessa posição de treinador, tantas preparações dos jogos e tal, então a gente vai ver, tá, de qualquer maneira, vamos ver como vai ser, e estar animado para o trabalho do segundo semestre, e eu aproveitar agora esse momento de férias aqui para descansar, porque o dia a dia é corrido, né, muito corrido, quando a gente volta para a temporada aí é viagem atrás de viagem, é bootcamp atrás de bootcamp, é porrada na cabeça, traz porrada na cabeça, uma vitória aqui ou ali, uma felicidade, uma noite, outros dias é difícil, então é isso aí, qualquer esporte que a gente está atrás, a gente precisa saber lidar com todos os momentos que vão aparecendo, o Fly mandou para mim um vídeo que eu vou aproveitar para assistir com vocês aqui, ele mandou um vídeo de um discurso do Nadal, o Nadal foi fazer um discurso numa faculdade, não sei se vocês assistiram esse vídeo aí, eu vou assistir com vocês, eu acho que vai ser um vídeo bem bacana, e é um pouco disso que eu estou falando agora aqui, do dia a dia, a nossa mentalidade tem que ter e tal, vou botar esse vídeo para rodar aqui, ver se tem legenda em português, bom, eu vou traduzindo aqui, talvez não tenha em português, mas basicamente vocês sabem quem é o Roger Federer, não é o Nadal não, foi o Federer. Great to see you. E aí Obrigado.